E olha, policiais militares da CAEP prenderam um homem de 44 anos em flagrante por tráfico de drogas. Foi ontem em uma casa lá no Nova Esperança, em Rio Preto. Bom, o suspeito foi surpreendido aí com 11 tijolos de maconha, viu? Só que ele tinha também uma casa em Catanduva, no Cidade de Jardim, como esconderijo para guardar mais drogas. Por isso que a gente vê essa grande quantidade, viu? Lá na segunda casa, os policiais encontraram mais 62 tijolos de maconha, somando tudo isso que a gente está vendo. O homem já tinha passagens pelos crimes de roubo, furto, receptação e falsificação de moeda. Agora chegou mais um, né? O quinto crime, que é o tráfico de drogas, viu? Teve a prisão preventiva decretada.